Notícia na tarde aqui na CBN Diário, estou na companhia do multiartista, o Antônio Simão, que é cineasta, roteirista, autor de livro, que é um pacote completo, né? É o livro, a obra, tem o audiolivro e daqui a pouco tem o filme, que maravilha, hein? A obra, preparado para reconstruir sua vida, Antônio Simão está aqui conosco. Você, Antônio Simão, reconstruíste a própria vida? Tudo bem, Renata? Boa tarde, tudo bem, um prazer estar aqui com vocês na CBN Diário. Eu acho que todo mundo está toda hora reconstruindo a sua vida de alguma maneira, né? Eu acho que é uma frase muito pertinente, até pela história do livro, mas na história de todo mundo, a gente percebe que todo mundo, em vários momentos, reconstrói a sua vida em algum aspecto. O que é o livro? Qual é a ideia? Não é um livro de autoajuda. Não é autoajuda? Não, não tem nada a ver, é uma ficção e muito, muito legal. Eu costumo dizer que é uma parábola urbana fantástica, porque tem um final fantástico. Quando você fala fantástico, do chamado realismo fantástico? Realismo fantástico, exatamente. E não tem nada de autoajuda, apesar de que eu acredito que várias pessoas vão encontrar passagens inspiradoras no livro, é legal. É autobiográfico? Não, não é autobiográfico, mas seria injusto não dizer que eu tenho um alter ego. Claro que eu acho que todo escritor ou todo roteirista, porque eu sou roteirista também, a gente sempre em algum personagem coloca muito de si no personagem, isso tem aí também. E eu estava percebendo aqui na conversa que nós fazíamos agora há pouco no intervalo, já fizeste tudo, né? Já moraste aqui, Florianópolis, Balneário Camboriú, teve negócio por aqui, foi diretor executivo de multinacional, aí migrou para o cinema, fazendo produção, quer dizer, um multiartista, né? Eu acho que eu fui me achando ao longo do caminho, Renato, porque eu fui executivo de uma multinacional durante muito tempo, em várias áreas, e depois cansei, no bom modo de dizer, cansei disso, e abri uma locadora de DVD, olha só, que acabou virando uma franquia, isso em 1995, e depois vendi a franquia, fui viajar, e voltei já sendo roteirista, e esse é meu primeiro livro. Quer dizer, tu és um visionário, né? Porque vendeste em alto uma locadora de DVD, que hoje está em baixa, né? Foi um pouquinho antes da, acho que da Buck Buster ser comprada pela, uma cadeia de, eu não lembro o nome da loja, mas comprou, foi um pouquinho antes. Nossa, fui visionário, acho que eu tive sorte. Ah, tá bom, tá bom. Então é o seguinte, Antônio e Simão, o livro está aí já, à disposição do mercado? O livro está aí, e olha só, a gente está lançando hoje aqui em Florianópolis, se você me permitir, eu gostaria de convidar todo mundo que está ouvindo, para participar do lançamento hoje, na Fiesc, a partir das 7h30 da noite, nós vamos estar lá autografando, no hall de entrada da Fiesc, hoje aqui em Florianópolis, eu vim para o seu programa e para o lançamento do livro. Opa, que maravilha, então vou estender um pouquinho mais aqui. O seguinte, quanto tempo levaste? Porque essa obra aqui, grande parte dela foi finalizada ou foi feita aqui em Palmas, em Governador Celso Ramos? Foi, o meu irmão tem casa aqui e eu precisava fugir de São Paulo para terminar. O livro, na verdade, demorou 5 anos para ser escrito. Eu não sei se eu faço outro livro, eu sou roteirista, mas livro foi uma coisa muito visceral mesmo escrever. É muito diferente de roteiro, que você tem cenas e você tem diálogos, o livro você tem que botar emoção e poesia até em cada página, foi muito difícil para mim. Quem é o personagem central? São dois personagens que se encontram, uma breve sinopse, são dois personagens que se encontram em momentos diferentes da vida, um está no melhor momento da vida e outro está no pior momento da vida. E casualmente eles se encontram. Nós vamos acompanhar esse encontro nos próximos dias da vida deles e depois vamos descobrir no final da história que eles já se conheciam. Então eu não posso te dizer qual que é o protagonista, eu acho que o protagonista no final, o leitor, vai acabar escolhendo. Quando tu começaste a escrever, tu já tinhas em mente o final ou ele foi sendo construído ao longo da história? Não, eu acho que quem está me ouvindo, gente, por favor, quem gosta de escrever e está me ouvindo, não cometam esse erro. Sempre que você for escrever uma história, tenha o final já. Tenha o seu argumento completo, porque senão você se perde. Não, o livro já tinha o seu final. Já, você já sabia onde ia chegar. Já sabia, apesar de que eu desviei um pouquinho em alguns momentos, mas eu já tinha o final. Quando a gente não tem o final, é complicado escrever. Olha só, o realismo fantástico hoje, de certa forma, tem a ver com o que está muito em evidência por parte da literatura infantil-juvenil, né, esses filmes aí. É, Harry Potter. Harry Potter, Dráfone, não sei o outro que e tal. Tem disso, não é que nessa linha. Não, não é nessa linha. Mas é mais na linha, tipo, Mocê e Escria. Sim, o que eu diria é o seguinte, eu acho que o realismo fantástico está tão em evidência, porque todo mundo está meio que procurando uma fantasia qualquer nesse mundo que às vezes se mostra tão complicado, tá? Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso. Muito bem, queria agradecer a tua presença aqui, Antônio Simão. Obrigado, Renato. A obra, Preparado para Reconstruir Sua Vida, capa bonita, hein? Obrigado, obrigado. Quem fez a capa? É, por incrível que pareça, esse desenho é meu também. Oh, bacana, em alto relevo aqui e dá bem a ideia de reconstrução aqui, né? Já está disponível, só dizer, na iTunes Store, no e-book também, pode baixar para iPads e para leitores de e-book e também na Amazon.com. Muito bem, audiolivro também. O audiolivro também. E o DVD vai ser rodado a partir de quando? Então, nós entramos em pré-produção provavelmente em outubro desse ano e o lançamento é para o ano que vem, em 2015, mas aí depende do distribuidor que encaixa no melhor momento. Já tem o elenco definido? O elenco principal está praticamente definido. É possível antecipar já? Então, o que eu posso dizer para vocês é que é um elenco muito legal, foram três meses de casting e nós escolhemos um elenco muito legal. São pessoas conhecidas, são cinco atores muito conhecidos do público. Eu não queria adiantar ainda, mas numa segunda oportunidade eu vou falar. Faz fácil, ok. Antônio Simão, obrigado pela tua atenção aqui conosco, lançando a obra Preparado para Reconstruir Sua Vida.